Olá pessoal, tudo bem? Este é o canal Tubipédia, a sua enciclopédia no YouTube. Você sabia que o nosso planeta Terra está em constante movimento? É isso mesmo! E hoje, na playlist de geografia, nós vamos falar sobre os dois principais movimentos do planeta Terra. Os movimentos de rotação e translação são responsáveis por vários fenômenos que se manifestam na atmosfera e na litosfera, influenciando o clima, o relevo e até a duração dos dias e das noites. Vamos começar falando sobre o movimento de rotação. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo. É como se a Terra estivesse rodando em volta de si mesmo. Sabe quanto tempo dura essa volta que a Terra dá em volta de si mesmo? São 24 horas. E a principal consequência desse movimento é a existência alternada entre o dia e a noite. Então, em metade do tempo de rotação, a Terra está virada para o Sol, gerando calor e o dia. E nas outras 12 horas, virada contra o Sol, a Terra tem a noite e a temperatura mais baixa. Já a translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. E esse movimento, você sabe quanto tempo dura? 365 dias, 4 horas e alguns minutos. É esse movimento que gera as estações do ano. E é devido a esse movimento também, que de 4 em 4 anos, temos um ano com 366 dias. O chamado ano bissexto. Quer saber mais sobre o ano bissexto? Então deixe nos comentários dizendo, quero o ano bissexto na tubipédia. Ainda sobre o movimento de translação, precisamos destacar que o eixo do nosso planeta é inclinado. Ou seja, é como se a Terra estivesse um pouco deitada. E essa inclinação é de aproximadamente 23 graus. Essa inclinação, junto com a translação, geram em períodos do ano, dias maiores que as noites, chamado de solstício de verão. E as noites maiores que os dias, chamado de solstício de inverno. Na primavera e no outono, os dias e as noites possuem a mesma duração. E aí, gostou de conhecer os dois principais movimentos da Terra? Então compartilhe com seus amigos. E não se esqueça, siga a tubipédia no Instagram. E se ainda não for inscrito no nosso canal, não perca tempo. Se inscreva agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. E aí, gostou de conhecer! Obrigado.